Opa, agulha, potaria, gata, eu já disse pra você Vem pelado, eu tô pelado, hoje eu vou comer você, caralho Opa, agulha, potaria, gata, eu já disse pra você Vem pelado, eu tô pelado, hoje eu vou comer você, caralho Vamo que vamo, vamo que vamo naquele pique Só pro calhar no ritmo sério, esse é o pique dos Trembala o Thiago Silvestre, pô Os alemão, venda pra caralho, pô Porra, caralho, essa daqui quando toca, mano A xereca delas parece até que vai pular do chó Ou a rebolação, filha da puta Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu Caralho, porra, agora, quem deu balão no Madame Blaine? Agora fideu, mora dele vai reclamar na boca É muita putaria nessa música, tá maluco É muita putaria nessa música, tá maluco Topa do navalha não pode, não pode, usa lança Tire, usa lança, o meio atabalança Topa do navalha não pode, não pode, usa lança Caralho, usa lança, o meio atabalança Peraí, peraí, peraí Esqueci de alguma coisa, tá ligado? Ah, lembrei 20 minutos de Beat Nazário K-Speak, WM Todo mundo aqui vai dançar E não dança, vai do lixo, porra A tropa do rito de fel, quando pega, te machuca A tropa do milho, quando pega, te machuca Tem amor, batima, fara Tem amor, batima, fara Tô fudendo, tô me machucando Tô me machucando Tô me machucando Tô me machucando Pivote Tô fudendo Pivote Pivote Tô me machucando Vem, 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 curtinho Vem, vem, curtinho Atrapalha, 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 um pé, caralho Com a mim quem quer é, atrapalha, um pé, com a mim quem quer é Atrapalha, 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 atrapalha DGW, mexe no futebol, agora sim, agora vai começar a história de verdade DGW, mexe no futebol, hoje ele quer dançar Atrapalha, 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 atrapalha A xereca pronta pra dar, no baile dos clientes, no baile do sítio Hoje a cria quer dançar, atrapalha, atrapalha, atrapalha Atrapalha, atrapalha, atrapalha E maceca ela, que luta safada da WN machuca ela Bênia tá sentada dela, Bênia tá sentada dela Bênia tá sentada da WN Despova o cú, falou que eu tava com o peixe vazio E que eu, Tiago Vim Best, um peixe cheio de lançamento Tava, 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 tava. Tava, 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 tava. Vem pro sítio de ferro, fica mal de bala. Vem pro sítio de ferro, fica mal de bala. A carinha é de santa, mas o piquete é de laran. Tava, 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 tava. 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 Tava, 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 t É solteira, sua raçada não espira, sua raçada não é solteira Peraí, calma aí, chega ali, senta aqui Peraí, calma aí, chega ali, senta aqui Olha pro dia de ver aqui, e isso, agora faz o raquete Vai mulher Bota duas mãos no chão, vai ter medo pro bosão Bota duas mãos no chão, vai ter medo pro bosão Joga a bundinha pra mim, hum, tá muito bom Joga a bundinha pra mim, hum, tá muito bom Pabllo ele machuca, Pabllo ele machuca, Pabllo ele machuca, Pabllo ele machuca A pata do sítio é a pena pra Cicê A pata do sítio é a pena pra Cicê A pata do sítio é a pena pra Cicê Tá ratira com o VT, tá ratira com o VT, tá ratira com o VT E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, conta foda, deixa passar nada, deixa passar nada não, tá ligado? E avisa pra eles que nós é louco, mas nós é louco, caralho. E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, conta foda, deixa passar nada não, tá ligado? E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, tá ligado? E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, tá ligado? E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, tá ligado? E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, tá ligado? E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, tá ligado? E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, tá ligado? E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, tá ligado? E aí, Thiago Zibé, olha essa porra aí, tá ligado? Chega pra ele e chega com o teu Agora vai começar o seu vídeo Ai, 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 mas que que isso? Toda me vai entender Ai, 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 mas que que isso? Toda me vai entender Vai cantar mina pra comer, eu viro só pra você Vai cantar mina pra comer, eu viro só pra você Tá pra ele machucar ela Tá pra ele machucar ela Tá pra ele machucar ela Ele te pega firme machucando o sergê Ele te pega firme machucando o sergê Faz a posição, você tá no fórum do pai Faz a posição, você tá no fórum do pai Faz uma posição e você tá me falando Faz uma posição e você tá me falando A ver os que que é isso A ver os que que é isso A ver os que que é isso Faz uma W WNW 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 SITCH WNW WNW ILE kıLE ILE MANEÕRI Tu conhece o DJ WN? É, ele meia Tu conhece o DJ WN? Ele meia Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Ah, desse jeito é foda Causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio Pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago, seu mestre Ah, pode virar Vai de quatro Eu paro de quatro Matar pro no chão Você vem por trás E me dá um chocador Eu sento em rebolo na sua piroca Sento gostoso, você que tu gosta Que a viloura que tá lançando Dá pra volta no centro de ferro Sento na piroca bem devagarinho E me colocando um copo no carinho Não para que eu tô gostando Não para que eu tô gostando Só para que eu tô gostando Só para que eu tô gostando Não para que eu tô gostando Não para que eu tô gostando Só para que eu tô gostando Esse é o DGWM Escolar no post-cash O moleque assinante Vem me voando Aquelas coisas é mais pra frente É o que vai DGWM Chega no subir Agora vai começar o jogo de verdade A poncaia lá tá passando A poncaia lá 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 tá passando A poncaia lá A poncaia lá A poncaia lá Você avalia pelo avalá Mas isso não importa Você tem cabelo ruim Mas isso não importa O que importa é você É só botar na piroca O que importa é você É só botar na piroca Então joia 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 No baile do fítio Pra sentar e rebolar Eu fiquei descontrolada Com os bolos de AK O WL tá tocando e vai tirar o meu estré E tá jália 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 Se diga pra mim, não enxergo a fonteira Agora é só, agora vai começar o estorilho Tinha de fora, o fogo doce Tinha de fora, o fogo doce Só tem o poso doado Mulher, é sua hora Mulher, é sua hora Vai sobe, bate-va-brai Vai shot, vai sobe Bate-va-brai Vai shot, papai Vem que bate Pioca, e Harrison Gawain Tinha de vida Pioca,fel riba Vem que bate Pioca, e Harrison Gawain Tinha de vida Tome bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala É de tu balançar o cu na minha vara É de tu balançar o cu na minha vara Tá me machucando Vou fuder essa cachorra Poxa, poxa, poxa Poxa, 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 pica G oxide, fode, 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 fode J jetzt eu vou fuder Agora vai começar a kami fala Apara de foda Não facts, sua mãe é paja Treimãoa no diabo e Silvestre, os alemão renda Vem da pra caralho, porra Fode, fode, fode Fode, fode, fode Agora vai começar o show Pode brotar, vem vem Pute a safada viciada na piroca do trem Puta safada viciada na piroca do trem Todo mundo come ela, todo mundo se tá bem Todo mundo chama ela de xeraquinha do trem Todo mundo come ela, todo mundo se tá bem Todo mundo chama ela de xeraquinha do trem Eu vou socar sua sanguinha pra velocidade do curso Pode tacar, pode tacar, pode tacar Eu já botou em calcinha, eu já botou em calcinha Eu não recognition uma menina Ela dá cinco e dez, ela desce, ela desce Do jeito que eu bebo da vcla e risas O que tinha no million ever phosph quê Agora sim, olha vou começar os todo no redato Tchau, tchau, tchau